Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo de FTS para o canal Modo Carreira com a equipe do Fortaleza Dessa vez aqui estamos no período de contratações galera Vou mostrar aqui para vocês, estou com 74 mil milhões de euros né Porque eu vendi aí o Marinho Recebi uma proposta de 31 milhões pelo Marinho, acabei vendendo ele Contratei o Michael também Vendi um monte de jogador aqui, o Juninho Olha o Marinho vendido por 31,100 milhões de euros E vamos às contratações aqui, vamos ver qual que a gente precisa Zagueiro, atacante, vocês deram dicas aí também, preciso de meio campo Pediram o Sassá Vamos ver quanto que está o Sassá aqui Vamos ver o preço dele né Sassá Velocidade é boa Mais ou menos né, controle de bola, chute É, está da hora aqui o Sassá Pediram também, qual foi o outro jogador, o Bruno Henrique Vamos ver o Bruno Henrique quanto que está Nossa, o Bruno Henrique está muito caro Eu não sei se eu vou conseguir trazer o Bruno Henrique galera Pediram o Gil do Corinthians Olha o Gil Pediram também o Dedé do Cruzeiro Vamos ver quanto que está o Dedé aqui Dedé Está por 19, acho que dá para contratar o Dedé hein Vou contratar aqui o Dedé galera Acho que dá para contratar ele Vou tentar um pouquinho por menos aqui Vamos ver se eu consigo Nossa, pediram muito Vamos tentar contratar pelo preço dele normal mesmo Vamos ver se vai Não O Dedé não vai dar para trazer Está muito caro ele Não vou pagar 33 milhões em um zagueiro não Vamos ver aqui no Corinthians então o Gil Vamos ver se vai dar para diminuir aqui um pouquinho Para contratar ele 21 milhões no Gil Também É, está complicado de contratar alguém aqui Vamos ver aqui O time como é que está Zagueiro Lateral esquerdo Lateral direito Vamos ver um lateral direito Lateral direito Lateral direito aqui Over entre 75 e 80 Ó, Renan Lodge Lateral esquerdo Uma boa Vamos ver quanto que está o Renan Lodge aqui 16 milhões Vou oferecer um pouquinho menos Nossa A galera está pedindo muito aqui Estão querendo extorquir o clube Vou oferecer no máximo 20 milhões 20 milhões no máximo aqui pelo Renan Lodge Aí, Renan Lodge assinou com o clube Um baita reforço aí Vai melhorar muito nossa lateral Vou colocar alguém à venda aqui Ah, já está Meio campo Preciso de meio campo E atacante Atacante Falaram o Sassá, né? Bruno Henrique Vamos dar uma olhada no Bruno Henrique aqui Conferir o preço dele Pediram o Vitor Gabriel também Vitor Gabriel Vamos ver a velocidade dele É, não está nessas coisas, não Vitinho Ó, o Vitinho está com uma baita velocidade aqui, hein? Bruno Henrique 38 milhões Eu estou com quanto de dinheiro aqui? Estou com 54 Acho que eu vou de Vitinho, galera Porque se eu contratar o Bruno Henrique Eu vou falir Literalmente Vamos ver aqui a velocidade 91 55 de 85 de aceleração Tem um chute bom também Vamos tentar então aí a contratação de Vitinho Assinou com o clube Vitinho Mais um reforço aí A vida de Vitinho O Wellington Paulista Vai para a reserva O Wellington Paulista Que foi o craque do time, né? Na temporada passada E agora um meio campista Precisamos de um meio campista Temos 25 milhões aí Para investir Vamos ver um meio campista aqui Na faixa etária de Menos de 20 milhões Porque senão eu não vou ter dinheiro Para pagar os salários Ganso Bruno Guimarães Rodriguinho do Cruzeiro Rodriguinho 15 milhões É uma boa, hein? Rafael Veiga Nossa, tem muita gente aqui Jean-Pierre Jean-Pierre Não tem tanta velocidade assim Casares Oh, o Casares É uma excelente Seria uma excelente Contratação Vamos ver outro aqui Tero Palácios do River Plate Ah, mas o A finalização do Palácios É um pouquinho ruim Vamos dar uma olhada no River Como é que está o time deles Superliga Argentina River Plate Quinteiro Quinteiro Eita Ah, mas o Quinteiro vai ser caro Eu acho, hein? Pete Martínez Nicolas de la Cruz Complicado aqui De contratar, hein? Quinteiro Vamos Deixa eu ver É Vamos fazer uma proposta aqui Pelo Quinteiro 17 milhões e meio Vamos ver se eles aceitam Nossa, pediram muito Vamos tentar aumentar Um pouquinho Assim O valor da proposta Pra ver se eles aceitam É, tá complicado Vou oferecer 20 milhões Que é o máximo Que eu posso investir 20 milhões Aí no Quinteiro É, não conseguimos Tirar o Quinteiro Do River Plate Infelizmente Dá uma passada Aqui no Boca Vamos ver se tem alguém William Barrios Wilmar Barrios Na verdade, né? Não O chute dele é ruim Temos aqui O Pérez Não Também não É complicado Complicado Achar algum Jogador Recente Vamos tentar O Cazares Então mesmo Cazares Tentar contratar aqui Tentar penchinchar Aí É, pedir um mais Complicado, né? Complicado Vamos oferecer aqui Então 16 milhões No Cazares 18 milhões É o máximo Que eu vou oferecer Pelo Cazares Tá aí Assinado Cazares Mais um reforço aí Para o Fortaleza E Fiquei com 7 milhões E 600 mil Vamos ver se depois Eu consigo Vender O Carlinhos Aqui E o Derley É, mas eu acho Que eu não vou Faturar muito Com eles Não Então Serão só Essas As contratações Aí Para essa Temporada Queria contratar Mais um Zagueiro Mas Não vai ter Como A verba Não vai dar Colocar o Cazares Aqui É E o time Tá formado E fortalecido Para jogar A Libertadores Vamos ver aqui A tabela Da Libertadores Meu clube Estatísticas Comembol Libertadores É um grupo fácil Grupo bastante fácil Dá para se classificar Em primeiro Tranquilo Bolivar Nacional do Paraguai E Monagas Da Venezuela Se eu não me engano É Peru Ou Venezuela Não me lembro Mas é um Clube fraco Vamos ver os outros Olha esse grupo aqui Esse grupo aqui Tá forte Atlético Nacional Atlético Mineiro Universidade de Chile Esse grupo também Tá forte Esse aqui Nem tanto Grupo do Flamengo Também nem tanto River do Uruguai O Garcilácio São fraquíssimos Esse aqui também Tá fraco Esse aqui também Tá fraco Só tem o River De time bom Esse aqui também Tá fraco É isso Acho que o grupo da morte É esse aqui Do Boca Juniors Boca Juniors Barcelona Do Equador Junior Barranquilla Da Colômbia E The Strongest Da Bolívia Bom Aqui no meu grupo Eu vou dar um palpite Acho que classifica O Fortaleza Nós E o Bolívar Para a próxima fase Brasileirão Nosso jogo Vai ser Contra Goiás Primeiro jogo Mas Vou deixar Para o próximo episódio Para o vídeo Não ficar muito longo Bom Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Obrigado